Olá, meus amigos. Me permite tirar a máscara para poder falar, enquanto o doutor Tiago permanece de máscara, todos os cuidados. Estou aqui na Câmara dos Deputados, no gabinete do deputado Ricardo Guidi. Boas notícias, excelentes notícias. Já conseguimos agora, nesse momento, a confirmação do Ministério da Saúde, do primeiro pleito já sendo atendido. Já o Ministério está determinando o deslocamento de seis enfermeiros, dez técnicos de enfermagem e dois fisioterapeutas. Foi confirmado agora há pouco isso, não é, Tiago? Isso. Nós assumimos a confirmação da assessoria do Ministro há cinco minutos. A equipe também está trabalhando quanto aos demais pedidos. Nós pedimos mais, mas aqui... Pedimos os médicos. Os médicos também, né? Eles estão tentando ver o número de médicos agora. Bom, com esse número de profissionais, junto com os demais que nós temos, nós vamos ampliar o atendimento no Ambulatório Covid, que está sendo montado, aquela sala grande com 30 leitos no Centro de Eventos. Então, a boa notícia que estamos dando à nossa gente, o resultado já começou a aparecer. Ontem o pedido, hoje o primeiro atendimento. Esta equipe chega em Chapecó dia 26 agora. Dois grupos, né? Dois grupos. Um chega dia 26 e volta dia 13, e o outro chega em Chapecó dia 5 e retorna dia 12. Então, são grupos que vão, vão se revezando para nos dar esse atendimento em Chapecó no Ambulatório Covid. Por enquanto, primeiro resultado já que aparece. Vamos aguardar os demais. Vamos lá, gente. Vida que segue. Bom dia para todo mundo e vamos à luta. Continuamos em Brasília. Obrigada. Obrigada. Obrigado.